E todos tem uma missão, eu escolhi a minha É andar com convicção de não perder a linha Cada passo adiante, seja como for Enfrentando com coragem, sofrimento e dor Na vida tudo passa, basta olhar em frente O segredo do sucesso tá dentro da mente Posso dar a volta ao mundo mesmo estando a pé Inabalável é o espírito de quem tem fé Mas é preciso confiar, relutar, insistir Que a firma do psico nunca vai valer E nunca se render pros cuzão, pros insultos E se der um passo atrás é pra pegar e pulso A muito custo o guerreiro alcança a vitória Escrevendo linhas tortas numa certa história Eu sou esse guerreiro escrevendo a minha A Caneta é minha espada, o papo é o abarinho É um instrumento, é meu escudo, aqui se faz presente E de força pra lutar, armado até os dentes Então está de bang, bang, vamos tirar o pé do mangue Amar a faixa na ferida pra estancar o sangue Tá no sofá, vem com nós, o que que há? A vitória tá pertinho, vamos junto conquistar Eu preciso de você, nós dois precisa de geral Se cada um traz um parceiro, nosso exército é letal Cobrando as injustiças desse mundo irracional Fazendo os pé de breque e os bigo passa mal Vamos quebrar na ideia sem usar de violência Mas se preciso for, vamos sofrer as consequências Nós é tipo ar que flecha com uma venenosa certa Cansamos de ser vidrasta, agora queremos ser pedra Na sede da alegria, vamos pregando estaca Vamos dividindo o queijo, pois agora somos faca Tudo posso, por aqueles que me fortalecem A cada rap terminado, a minha alma se engrandece Agradece ao som do boom, ao som do clap Ao som dos mando obstinado, que faz beat pra minhas track Ao amor da minha mãe, que o meu coração aquece Ao som do grito de geral, que entendeu a minha prece E aí, você não pode fugir Também não dá pra correr Na sua missão, irmão E aí, você tem que resistir E também não dá pra esconder Se a vida esconde é você E aí, você não pode fugir E aí, você não pode fugir E aí, você tem que resistir E também não dá pra esconder Se a vida esconde é você Se escolhem a missão, outros são escolha dela Não fiquem, se destaca uma mínima parcela Guerreiros, kamikaze, que aprendeu a viver por ela Que pra chegar onde tá, foi muito bom com mortadela Foco e disciplina pra desfacelar a mágoa E quando o din-din não constar Nói vai brindar com um copo d'água Mundão daquele jeito, demonstrando sua demência Libertária é minha missão Todo o resto é consequência Nem a fama, nem a grana que podemos conquistar Pode ser mais estimado que o desejo de lutar Pra ganhar, pode pá Vem com nós que aqui tá teno Exagero é quem separar Remédio do veneno Eu tô falando com você, tiozão Preste atenção Correão é nossa força, nossa colherão Se está seguindo sozinho ainda é tempo pra um retorno Pois um homem só não servirei pra ser corno Tudo é engraçado, tudo bem, não faz mal Mas essa reflexão tem um peso surreal Então é hora de botar a cabeça pra funcionar No começo é complicado digerir, aceitar Mas conte até 10, respire fundo, cê vai ver Uma força inestimável mora dentro de você Então vamos pra guerra e se lembre da verdade Que uma espada não é nada se na mão de um covarde E aí você não pode fugir Também não paga ocorrer Na sua missão ou não E aí você tem que resistir Também não dá pra esconder Seu filho esconde eu quando monitored E aí você não pode fugir Também não dá pra morrer Na sua missão, irmão E aí, você tem que resistir Também não dá pra esconder Se eu vim me escolher, sim Se eu vim me escolher, sim